Quanto a gente conversa Contando casos besteiras Tanta coisa em comum Deixando escapar segredos Eu não sei em que hora dizer Me dá medo Que medo Eu preciso dizer que te amo Te ganhar ou perder sem engano Eu preciso dizer que te amo Tanto Eu quero um tempo para se afastar Só pra eu ficar do teu lado Eu quero um tempo para se afastar Só pra eu ficar do teu lado Você me chora de dores de outro amor Sabe, acaba comigo Essa novela eu não quero ser o teu amigo Eu preciso dizer que te amo Te ganhar ou perder sem engano Eu preciso dizer que te amo Tanto Tanto Quanto a gente conversa Contando casos besteiras Tanta coisa em comum Deixando escapar segredos Eu não sei em que hora dizer Eu não sei em que hora dizer Essa novela eu não sei em que hora diz Essa novela eu não quero ser Eu tenho amigo Eu preciso dizer que te amo Eu preciso dizer que te amo Te ganhar ou perder sem engano Eu preciso dizer que te amo Tanto Tanto Eu preciso dizer que te amo